Caramba, ninguém fala nada há uns três minutos. Eu tenho que puxar um papo. Aí, qual é a sua matéria preferida? Recreio! Recreio não é matéria. Recreio! Peraí, esqueceu de pagar. Não, tudo bem, eu pago. Ok, Gambo, ele é seu amigo? Ai não, ai não, ai não, ai não. Não posso dizer não. O cara é tão solitário que passa o tempo contando vassouras. Ai não, não, não. Olha a cara de desespero. Então? Sim. Cara, se esconder não vai melhorar nada. E por que você chamou ele pra dormir lá em casa? Quem pagou o almoço vai dormir na casa do outro. É um acordo social. Você tá falando pela calda, Mané. Pelo menos vai estar lá pra me apoiar. Não, foi mal. Eu vou dormir na casa do João Banana. Eu já previa que você ia fazer uma coisa assim. Então achei melhor passar a noite fora de casa. Tá. Eu não preciso de você. Ainda tenho a Anais. Não, você arrumou a barraca. Agora vai ter que dormir nela ao lado de um estranho. Tchau! Não! Não, 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 não! Eu não sei se ele tá dormindo. Ele não tem olhos. Eu tenho que puxar papo. Ah, que bom. Finalmente posso relaxar. Ah, não! Tá bom. Calma. Eu vou mexer a mão dele bem devagar. O quê? Caramba! Ele tá... No dia seguinte. No dia seguinte. Dormiu bem? Eu não só dormi. Acho que nunca mais vou conseguir dormir. Então o que vai fazer? Vou criar coragem e botar um fim nisso! Você vai se tornar tão desprezível que ele vai ter que criar coragem e acabar com a amizade, não é? Ah, ah! Mas primeiro vai negar. Ah! Tá, ele dá o primeiro passo. Aí é assim que ele abrir os braços, eu fecho os olhos. Sangue frio! Sem dançar! Não se entrega! Não se entrega! Continua! Continua! Quê? Não! Braços abaixem! Não! Os braços dele estão provocando os meus! Desculpa, estranho azul desconhecido. Era você ou eu? Ele me deixou no vácuo pra eu ficar com raiva e ser forçada a criar coragem e acabar com a amizade. Que tipo de monstro faria isso? Além de mim, claro. Tá bom, se eu não quero ser o cara mau, vou ter que ser o cara pior ainda! Cuidado com a água, não está quente demais! Ah, fria demais! Ah, não, não, não! Está boa! Um, dois... Natação!